Mais uma loja plus size no Telshop. Olha o blazer, ele é neoprene, costurado com recorte. Deixa eu ver, o bolso só tem a lapela. Aí tem as outras peças que eu já vou mostrar. Deixa eu mostrar o cartãozinho. Cartãozinho, olha a calça, R$ 32,99, ela é flare, ela é tipo crepe. A blusinha, R$ 17,99. Mais uma calça, essa calça é quanto? Essa ela é 28. 28, é suplex também, né? Sim, é suplex planelado. Suplex planelado, R$ 28,00. E a alcinha é quanto? Essa ela é 5, é a regata superior. 5 reais? Uau, qual o tamanho? É a regata M. Ela é M, ela não é plus, né? Não. Não é plus. Agora, este macacão? Ele é plus. Ai, toda vez que eu falo conjunto, é macacão. Quando eu falo macacão, é conjunto. É um conjunto, gente. R$ 54,99. Esse é plus. R$ 54,99. Meia manga, cigana. Vai até qual a numeração? Esse peixe até o 54. Tem outras cores? Tamanho único que o plus tem. Então, 54. Tamanho único que o plus faz correio, tá? Entregue em ônibus, bolso. Olha o vestido, R$ 36,99. Esse aqui também não é plus, né? Esse não, esse é o menor, mas tem dele no plus também. Tem no plus? E quanto é o no plus? O plus dele é R$ 47,00. R$ 47,00 no plus e R$ 37,00 no tamanho padrão. Olha a bata, que linda, R$ 35,99, né? E você vai ter mais cores dela? Dela sim, vai ter mais de condição dela. E a calça? Quanto? A calça jogger, ela é R$ 35,00. A calça jogger, com bolso. R$ 35,00 no varejo. R$ 33,00 na calça. Vou mostrar um pouco aqui dos manequins. O vestido verde, tá quanto? Ele é R$ 48,00. O macacão? O macacão é R$ 50,00. R$ 50,00. O cardigan? R$ 25,00. Top? Ele é R$ 22,00. E a calça é a leg, né? Clanelada. De R$ 28,00. Macaquinho roxo? R$ 30,00. E o com size dele R$ 35,00. Ah, tá. Então tem no padrão e no plus size. Vestidinho preto? R$ 35,00. O outro colorido? R$ 30,00. Esses é só padrão ou tem plus size? Esses dois aqui são padrão. Só padrão. E só uma cabida. Agora você tira um pouquinho os cabides, assim, pra mim mostrar. Este é um vestido que ele tem um cordãozinho na cintura, botõezinhos enfeitados. E ele tá R$ 42,99. E tem outras cores também, né? Sim. Aham. O próximo? Olha esse que lindo, gente. R$ 49,99. Olha que lindo. Grande, plus size. E tem outras cores? Esse tem. Tem. Próximo. Pantalona aberta, fenda nas laterais. R$ 39,99. Tudo tem outras cores, né? E esse é um Sinha. Olha o conjunto shorts e cardigan. R$ 44,99. Esse é o menor. Ah, que bonitinho também. Esse R$ 34,99. Ah, tá. Olha que lindo esse plus size, bicolor. Esse está R$ 44,99. Olha o bolso dele. Diferente. E tem mais cores. Esse é. Esse aqui é o de carro. O de calça é o mesmo daquele. Hum, é o mesmo do maniquim. Que é o de R$ 54,99. Esse também tem dois bolsão. Esse é o saruel. É macacão? Isso. Ah, é o macacão saruel. Bem plus. Ele está R$ 39,99. Esse aqui é um pouquinho diferente, que ele tem a alcinha diferente. Esse R$ 29,99. Tamanho padrão, né? Ciganinha com babado. R$ 27,99. Esse é um camisetão, né? Um vestido com manga princesa, no tie-dye. R$ 15,99. E a pantalona visco-like, que veste até os 56. Pantalona visco-like, que veste até os 56. No R$ 34,99 o preço. Kimono preto. R$ 25,99, no plus size. Acabou? Acabou, gente. Macacão preto está lindo, hein? Vestido verde lima. MK Modas Plus. Esse blazer está muito legal também. E beijos. Até o próximo.